Meu eu é você, sou teu, enquanto vive... Eita flor! Que porra é essa? Ela merece flores, mas prefere um open bar Se jogar na Ciroc, ela não quer mais parar Vem pra mim, gatinha, que eu tenho o que cê quer Quero um open bar, mas open lover Só eu posso te dar mulher Open bar e open love, open love e open bar Ela tá louquinha querendo me amar Movida Ciroc, chandou de par Open bar e open love, open love e open bar Ela tá louquinha querendo me amar Movida Ciroc, chandou de par Ela merece flores, mas prefere um open bar Se jogar na Ciroc, ela não quer mais parar Vem pra mim, gatinha, que eu tenho o que cê quer Quero um open bar, mas open lover Só eu posso te dar mulher Open bar e open love, open love e open bar Ela tá louquinha querendo me amar Movida Ciroc, chandou de par Open bar e open love, open love e open bar Ela tá louquinha querendo me amar Movida Ciroc, chandou de par Vai escutando, é o som do goiano Ela merece flores, mas prefere um open bar Se jogar na Ciroc, ela não quer mais parar Vem pra mim, gatinha, que eu tenho o que cê quer Quero um open bar, mas open lover Só eu posso te dar mulher Open bar e open love, open love e open bar Ela tá louquinha querendo me amar Movida Ciroc, chandou de par Open bar e open love, open love e open bar Ela tá louquinha querendo me amar Movida Ciroc, chandou de par Open body, open love Ela tá louquinha querendo me amar Movida, siroque, xandou de pá Open body, open love Open love, open bar Ela tá louquinha querendo me amar Movida, siroque, xandou de pá Vai escutando, é o som do goiano Inscreva-se